Olá, a dica para quem está se preparando ou fazendo o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Acontece hoje uma oficina de normas para elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos. O curso é gratuito e acontece a partir da 1h30 da tarde. A duração é de 3 horas. Mais informações você encontra no site unicinos.br barra eventos. Além disso, começa hoje a 4ª Mostra de Gastronomia, de frente para o fogão. A cada dia você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o universo gastronômico. A dica para hoje é o mini curso sobre tapioca, uma iguaria tipicamente brasileira. O encontro ocorre no Auditório da Gastronomia a partir das 7h30 da noite. Cada atividade tem um valor de 15 reais. Para mais informações, acesse o site unicinos.br barra eventos. Por enquanto é isso, mas fique ligado porque amanhã tem mais dicas de atividades que acontecem na Undecis. Tchau!